Com a companhia amanhã, a gente volta a se encontrar. Imagens do Trânsito ao Vivo, ali na Boulevard, Álvaro Maia com a Major Gabriel. No capítulo anterior... Acho que agora todo mundo tá mais tranquilo, né? Tá tudo certo, a gente consegue trocar uma ideia, né? Na moral... Eu não quero mais gastar a saúde dele vivo. Expedito! Seu desinfeliz! Que forró mal dá esse aqui, hein? Tu quer desgraçar tua vida matando esse peste? Fique agora com o capítulo de hoje. Você quer desgraçar tua vida matando um avantesma desse, é? Anda, responde! Tem que ter avantesma. Ah, avantesma é imprestável, uma assombração. Não fala com esse caicará, minha filha. Desculpa, paim. Ô, grego, falta a permissão. A senhora tem toda a razão, me perdoe. Ah, finalmente uma pessoa educada nesse lugar. Mãe, ela só vai ficar um pouquinho, até o Benjamin conseguir resolver essa situação. A você, Marco. E ao seu futuro brilhante aqui na PilarTex. Na favela. Spica pra eles, senhor. Lá fora, você é só mais outro. Aqui dentro, você vai ser assessor do grego. Que é quem manda. Negro, branco, pardo, colorido, caucasiano, todos em grito de não. I'll break with you.